e eu tô fazendo o café da gente aqui ó é o primeiro dia a gente vai trabalhar agora aqui no work away e aí ela tá lá lá fora conversando com a lily e vamos começar vamos ver como é que vai ser né o meu primeiro trabalho sim o meu nome é Nicolas Nicolas ok Nicolas muito trabalho vou mostrar para vocês hoje está leve, é só ficar entregando aqui para o nosso amigo Nicolas no primeiro dia a gente quebrou tudo aqui era uma parede enorme aquilo ali é tudo pedra que a gente jogou e agora a gente está só no Mujicuji agora está fácil agora está fácil pegou a salada e aí conseguiu lenhadora difícil que a gente está fazendo a gente eu não conheço o nome disso aqui o que é? feno 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 brazilian feno 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL